Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A Advocacia-Geral da União informou que vai atuar na Justiça para manter o calendário de provas do Enem. O Ministério Público Federal do Ceará entrou com uma ação para suspender o exame. Vamos então voltar a conversar com a repórter Mara Knup, que está acompanhando esse assunto lá no Ministério da Educação. Olá, Mara. Olá, Leandro. É isso mesmo. O Ministério da Educação transferiu para os dias 3 e 4 de dezembro as provas de 191 mil candidatos por causa da ocupação das escolas públicas. Só que, conforme você falou, Leandro, o Ministério Público no Ceará já pediu a suspensão do Enem, alegando que provas em datas diferentes e com redações diferentes ferem o princípio da isonomia da seleção. Porém, em nota, o Ministério da Educação diz que há grave equívoco na argumentação do Ministério Público no Ceará porque, segundo o Ministério, todo ano o Enem realiza dois tipos de prova e, consequentemente, duas redações. E que as provas têm o mesmo princípio da equivalência, garantindo aí a igualdade de condições a todos os inscritos. O MEC ainda considerou lamentável qualquer tentativa que venha gerar insegurança e tumultuar um exame que afeta a vida de mais de 8 milhões e meio de estudantes. Lembrando que, conforme você falou, Leandro, a Advocacia Geral da União informou que vai atuar judicialmente para defender a manutenção do calendário das provas. Volto com você, Leandro. Obrigado, Mara. Vamos torcer para resolver logo esse assunto, que esse assunto se resolva logo. E o presidente Michel Temer faz hoje uma reunião com ministros. E o tema será a situação das cidades de Minas Gerais, que há um ano foram atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. O repórter João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e traz as informações para a gente. Olá, João Pedro. Leandro, exatamente. Às 4h30 da tarde, o presidente Michel Temer comanda essa reunião, inclusive com a participação de ministros, como você falou, e também de outras autoridades, para tratar justamente da questão do desastre ambiental de Mariana, em Minas Gerais, que completa um ano esta semana. A gente lembra que esse acidente ambiental ocorreu a partir do rompimento da barragem, de uma barragem de rejeitos de minérios, a barragem de Fundão, como você falou, Leandro, em Mariana, Minas Gerais, que deixou mais de 15 mortos, deixou feridos, desaparecidos, causou muitos estragos nas cidades aí da região, em Mariana, em outras cidades da região, inclusive no patrimônio, patrimônio histórico, construções históricas ali da região, e principalmente muito dano ambiental, muito dano no meio ambiente, no ecossistema ali da região, na bacia do Rio Doce, especialmente, a gente lembra a extensão aí dessa tragédia, a lama de Mariana percorreu aí dois estados, mais de 600 quilômetros, pelo Rio Doce, chegando até o Oceano Atlântico, e, portanto, esse desastre ambiental passou a ser considerado aí o maior da história do Brasil. E essa reunião, portanto, às quatro e meia da tarde, nessa reunião participam, como eu falei, além do presidente Michel Temer, o ministro do Meio Ambiente, o ministro de Minas e Energia, da Integração Nacional, também representantes da AGU, do IBAMA, está prevista a participação dos governadores dos estados afetados, Minas Gerais e do Espírito Santo, e também representantes das empresas de mineração que operam lá na região, empresas, portanto, que estão envolvidas aí com esse desastre, com esse acidente na barragem de Fundão. Vai ser a expectativa que seja uma reunião de avaliação, uma reunião de balança, e agora que se completa, portanto, um ano desse incidente, desse acidente, para ver aí, possivelmente, que medidas podem ser adotadas. Mas o governo federal segue tomando medidas com relação a essa questão, desde o rompimento da barragem até agora. Mais recentemente, a gente pode destacar, o governo anunciou que vai ajudar a implementar sistemas de alerta e sistemas de monitoramento contra desastres, também, de prevenção, especialmente, além de planos de contingência para atuação, no caso de alguma ocorrência. Inclusive, técnicos da Defesa Civil Nacional estiveram lá na região de Mariana, esta semana, para ajudar as prefeituras, especialmente, no caso de alguma ocorrência, especialmente, nesse período de chuvas. E esses técnicos, eles também vão voltar aí à região na próxima semana para fazer exercícios práticos, inclusive, com a participação da população, também, de autoridades, para simular algum tipo de risco, especialmente, como eu falei, nesse período de chuvas. Portanto, essas são as informações. Às quatro e meia da tarde, o presidente Michel Temer comanda essa reunião para tratar dessa questão, agora que se completa um ano, do rompimento da barragem lá de Mariana, viu, Leandro? Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. E olha, dos quase 51 bilhões de reais arrecadados com o programa de regularização de recursos no exterior, 38 bilhões e meio vão ficar com o governo federal. O restante será dividido entre estados e municípios. O programa regularizou quase 170 bilhões de reais de recursos no exterior que não foram declarados à Receita Federal. O prazo para pessoas físicas e empresas aderirem ao programa de regularização de recursos no exterior, não declarados à Receita Federal, terminou nesta segunda-feira. O programa teve como objetivo colocar em dia a situação de bens e ativos de brasileiros fora do país. De acordo com a Receita Federal, aderiram ao programa 25 mil pessoas e 103 empresas. A regularização em ativos foi de quase 170 bilhões de reais. E 50 bilhões de reais foram pagos em impostos e multas. Pelas regras sobre o valor regularizado, foi cobrada uma alíquota de 15% de imposto e de outros 15% de multa. Entendemos que foi um programa bem sucedido ao longo desses 210 dias que nós oferecemos para os contribuintes aderirem. É uma declaração voluntária, é um programa voluntário. E os contribuintes tiveram a oportunidade de conhecer as regras, as normas. Nós, a Receita Federal, a equipe da Receita Federal buscou esclarecer todos os questionamentos. Além da instituição normativa, nós oferecemos perguntas e respostas com 50 questões. Além de oferecer um programa, uma solução tecnológica, como é característica da Receita Federal, uma solução tecnológica de declaração, chamada DECART, para o contribuinte poder aderir. Os contribuintes que não tenham aderido às condições de repatriação ainda podem regularizar os ativos, porém, agora, fora do programa. O contribuinte que aderiu ao RERT, ao Programa de Regularização de Ativos de Natureza Cambial e Tributária, ele, se ele apresentou a declaração, pagou o imposto e a multa, foi extinta a punibilidade, em termos de crime contra a ordem tributária, evasão de vias e lavagem de dinheiro consequente em relação a esses dois crimes antecedentes. Portanto, ele está regular perante o Fisco Brasileiro. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.